A casa aconteceu ali em Nova Crixás, na zona rural, e chamou bastante a atenção pelos disparos que estavam sendo feitos no meio da mata. Com isso, o COD, juntamente com o Batalhão Ambiental, realizou ali uma mega operação para tentar identificar o que estaria acontecendo. E foi quando eles surpreenderam 14 pessoas que foram presas em flagrante por crimes ambientais, possivelmente são caçadores, porque com eles estariam ali resultado da caça durante a madrugada. Quem está do meu lado, novamente, é o Capitão Castanheira, que vai dar mais detalhes. Porque, a princípio, Capitão, numa situação como essa, vocês não sabem o que vão encontrar pela frente, não é isso? É isso mesmo, Douglas. Essa é uma ação coordenada pelo Comando de Operações do Cerrado, que após a participação de populares, nos informando que teria ocorrido disparo de arma de fogo numa região de mata, acionou suas subunidades, que é o COD e o Batalhão Ambiental. Prontamente, as forças mobilizadas em operação em conjunto, deslocou para essa região na zona rural de Nova Crixás. É importante, Douglas, enfatizar a dificuldade do terreno. Foram necessárias incursões em mata fechada pela via aquática. E nós chegamos a essa espécie de acampamento, onde nós flagramos 14 pessoas que, em flagrante, está cometendo crimes ambientais, poste ilegal de arma de fogo, entre outros crimes. Imediatamente, nós demos voz de prisão para esses 14 indivíduos e realizamos a apreensão de 18 armas de fogo, Douglas. Dentre elas, nove armas longas, quatro pistolas e quatro revólveres. Surpreendeu também a quantidade de munições. São mais de 3.700 munições que foram apreendidas nessa grande operação. Esse armamento tinha registro? Nenhum dos armamentos, Douglas, tinha os registros devidos. Então, dada a ausência do registro, já configura o crime de poste ilegal de arma de fogo e conduzimos todas essas armas e as 14 pessoas em flagrante, juntamente com as caças abatidas, cometendo os crimes ambientais para a delegacia de Nova Crixás. Capitão, só para o pessoal de casa entender, você mora na zona rural, de repente, houve aquele tanto de disparos. A pessoa fica ali, é coada dentro de casa, né? Mesmo sendo na zona rural. Sim, esse foi o comportamento da sociedade bem local. Ao ouvir os disparos em locais inapropriados, durante a madrugada, acionou prontamente o comando de operações de divisas. E vocês podem enfatizar que a população pode nos acionar através das nossas redes sociais. E aí, nós deslocamos a Força Máxima, que foi equipes do COD e do Batalhão Ambiental através das suas unidades especializadas aquáticas e de incursões em mata fechada. E eles vão responder, então, uma série de crimes ambientais, principalmente porque lá no local tinha o abate de animais silvestres. Sim, são diversos animais que foram encontrados abatidos, além dos crimes propriamente de porte ilegal de arma de fogo e a vasta quantidade de munições que foram retiradas de circulação. É importante enfatizar que essas armas, elas comumente chegam na mão de outros criminosos. Daí a necessidade e a importância de nós realizarmos essas apreensões e retirar as armas ilegais do território goiano. Capitão, só para a gente poder encerrar e o pessoal de casa ter uma noção do trabalho, como foi delicado, porque vocês entraram numa mata fechada durante a madrugada, não sabiam o que iriam encontrar e qual a reação das pessoas ao perceber a ação da polícia, né? Sim, por isso é realizado treinamentos constantes em todas as unidades do Comando de Operações do Cerrado para que a gente possa fazer essas impunidades especiais. É bom enfatizar, para quem não conhece, que o Comando de Operações do Cerrado ele tem três subunidades, que é o Comando de Operações Divisas, o Batalhão Ambiental e o Batalhão Rural. Então, todas essas unidades estão treinando constantemente para que possamos fazer essas operações e incursões em ambientes rurais. Capitão Castanheiro, muito obrigado pela participação, também o pessoal do Batalhão Ambiental que gentilmente veio aqui participar com a gente desta entrada ao vivo. Você vê e está aí o resultado, né? 14 pessoas presas, 17 armamentos também apreendidos.